Música Música Corta, corta! Corta, corta! Ele adora a rua? Lamenta! Não, só dá pra lá! Esse cara aqui é o salso! Cheio dos negros! Você vai ter a esquerda! Mais grande! Eu sou mais... Eu sou mais chique! Inscreva-se! Calma! Enscreva-se! Enscreva-se! É uma fruta! Na droga! Vem! Vamos parar de fora! É... Não dá um pouco aonde! É... É isso aí, tá bom então. Agora é só a cara da rua! Aí tá um doente da roda, tá aqui! Agora é você! Então... Eu quero ser bojinha! Fácil! Qual, é, tá! Eu quero ver agora, não sei nem o cara! É! Olha aqui pra ver. Será que o meu filho passou? Tá, tá aqui pra ver. Fecha a boca, tô filmando, fecha a boca. Fecha a boca, tô filmando, fecha a boca.